O tirão de negociação fiscal em Alagoas permite que débitos com o Estado e o município sejam regularizados. A ação teve início hoje e segue até a próxima sexta-feira. O ginásio do SESI em Maceió se transformou em uma grande arena de negociação de dívidas tributárias estaduais e municipais. O primeiro mutirão de negociação fiscal de Alagoas, promovido pelo Poder Judiciário em parceria com os governos estadual e municipal, teve início nesta terça e segue até a próxima sexta-feira. Os contribuintes alagoanos com dívidas atrasadas de tributos estaduais ou municipais terão a oportunidade de renegociar durante o mutirão, com descontos de até 95% e prazos vantajosos. É um esforço conjunto do município, do Estado de Alagoas, do Tribunal de Justiça, para que nessa oportunidade o contribuinte que queira pagar menos, isso é uma oportunidade, ele quite seus tributos de forma parcelada ou não e com descontos especiais. No mutirão podem ser pagas dívidas relativas a IPTU, IPVA, ICMS, ISS, entre outros tributos. O comerciante Silvério Ferreira dos Santos foi um dos 10 mil contribuintes notificados pela Justiça para comparecer ao mutirão. Ele aproveitou o desconto de 95% em multas e juros, para quitar uma dívida de 2004 referente ao ICMS da sua empresa que estava em atraso. Pela metade, né? De 3 mil reais eu vou pagar 1.500 e poucos reais, né? Acho que também é vantagem, né? A dívida de IPTU da casa onde mora com a família já vinha há algum tempo tirando o sono dessa recepcionista. E do meio de Santos também compareceu ao mutirão fiscal e conseguiu fazer um acordo. Eu duvidei 24 vezes, eu vou pagar a primeira parcela e pegar o carnê para terminar de pagar o restante, né? Não, não vou ficar tranquila que não é bom ficar devendo. Além da possibilidade de descontos e parcelamento facilitado, a estrutura conta com salas de conciliação e posto do Banco do Brasil para facilitar o pagamento que pode ser feito no próprio local. Além dos contribuintes notificados, qualquer cidadão com tendência junto ao Estado ou Município pode comparecer ao mutirão. O secretário estadual da Fazenda, Jorge Santoro, destaca que a ação é favorável para todos os envolvidos. Essa é uma iniciativa muito importante para o Estado, para o contribuinte, que vai poder regularizar o seu débito em condições vantajosas. Aqui no Estado a gente está com um programa de regularização fiscal do ICMS muito vantajoso, com reduções de multas e juros bastante atrativas e com um prazo bastante longo, de 120 meses. Eu acho que é uma iniciativa do Poder Judiciário fundamental e que dá muita possibilidade no ano de recessão desses contribuintes ficarem quites com o Fisco.